Beleza? Gostando mais um vídeo? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Tamo aí, ó, na próxima sessão. Uma grande grande para a imagem passar. Aí, ó. Passar o lado da frente. É. Aí, só. Chama! Vamos piloto de moto. Viva os motoristas caminhoneiros que carregam o Brasil nas costas. Vamos pela nossa família. Aí, organizado. Vamos juntos, com os dientes. Vamos lá, no sacão. Olha só como que tá agora. Olha só. Mano, tá lá. São Cristóvão. Tem muito caminhão. Meu Deus, vocês viram no outro vídeo aí. Muito caminhão. Muito, muito caminhão. Muito top. Você tá doido? Encontra aí, né? Digamos, também. E agora, gurizada, sentindo a missa aí, né? Pra procissão, pra benzer, a mercedinha. Ixi. Olha lá. Vamos ver aqui. Então, gurizada. Vamos ver aqui. Fichado, hein? Bonito, bichão. É só. Vermelhão, o escarabichão. Que pesado foi aí. Nossa, meu Deus. Dá um caldo. Aqui tá muito top. Esse cara lá. Tá doido. Olha lá. Uhul. Meu Deus, olha só. Chama. Caraca. Olha lá o três quartos do carro. Lá em cima. Aí, quer que é? É só. Uhul. Meu Deus. Lindo de jantar. Aí, o ponto, pra mim, sei lá, né? São Gustavo, pra benzer. Tá muito top. Esse, não tão entendendo. Não, tá aí na fila. Estamos aguardando. Lindo devagarzinho. É porque tem muito. É mesmo carro. Não tem nada pra chegar lá, né? Se são... No... Caber inteiro. Camel, né? Cruzada. Dos flash malucos. Olha lá, ó. Olha lá, ó. Dos guisados. Travou tudo. Travado. Você tá doido. Aí, a Mercedes. Travou. Se foi. É tudo, meu patrão. Travou tudo. Tudo, tudo. Olha lá. Tá travado. Aqui é bom. Aí, ó. Uhul. Olha só. Olha só. Olha lá, o Thiaguinho. Mano pro lado. Mano do céu. Tá muito travado. Olha lá, Caruginho. E aí, carruxão. É isso aí. O Thiaguinho tá no brilho. Tá no brilho. Tá no brilho, o bichinho. Tá no brilho, o preto. Aí, os guri. Olha só. Panterona. Olha só. Olha só. Caraca, ó lá. Chama. A Mercedes. Uhul. Caralho. Olha esse 142. Raridade, meu patrão. Olha só. Chama. Olha que lindo. Dois tanque de alumínio. Os rotos de alumínio. Capinha na frente de preta. Rota de ganha preta. Nú. Vamos lá. E aí, 840. E aí, agonizado. 142. Vamos, trão. Beleza? Chama. Chama. Fica bacana. Olha. E aí, só que top, que bizarra. 840. Olha só. Não, fechão. Fechão. E aí, só. Olha lá. Só o outro. E aí, o que eu tenho que ter. E aí, já vem. Ótimo. E aí, lá em cima. E aí, lá em cima. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí, só. Que lindo. Você tá doido. Não, mas eu vou seguir. Dá doido, por isso. Estamos chegando aqui na, pra benzer agora a mercedinha. Vamos benzer a mercedinha agora. Acho que eu vou ali fora pra mostrar pra vocês. Gurizada do céu. Eu não sei o que aconteceu no meu celular. Acho que deu um pane, alguma coisa. Mas não filmou a hora que foi benzida a mercedinha. Desculpa, pessoal. E aí, a mercedinha tá benzida agora. Você tá doido. Graças a Deus. Deu tudo certo aí. Agora, vem o seu carrão, né? Pra sempre que tá ajudando nós, né? A trabalhar e não acontecer nada. Um acidente, né? Então, é isso aí. Esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. E vamos finalizar o vídeo com aquele churrasquinho, né? Linguiçinha. Aqui, ó. Fazendo uma carninha agora. Vamos finalizar o vídeo com esse churrasquinho aí. Eu tô doido aí. Eu espero muito que você tenha gostado do vídeo. Então, se você gostou do vídeo, já deixa o seu like. E se inscreve no canal, se você ainda não é inscrito, né? Pra fazer parte da família e pra gente tá chegando 730 inscritos. Cada vez subindo mais com vocês aí. Muito obrigado. Até o próximo vídeo e fui!